Chevrolet Monza, esse nome tem peso, né? Imagine então o retorno do Monza ao Brasil. O novo Monza, você sabe, já existe na China desde 2018. E tem muita gente que aposta que o Monza vai ser o sucessor do Chevrolet Cruze. Monza como novo rival do Corolla, Civic e Jetta. Eita! Roda a vinheta porque a gente precisa falar sobre isso. Fala galera de carona, Leandro no carro. O novo Monza pode sim ser o sucessor do Chevrolet Cruze no Brasil. E nesse vídeo eu vou te explicar como e porquê. O Cruze já saiu de linha em quase todo mundo. A exceção acontece aqui na América do Sul. Ele continua sendo produzido na Argentina e vem para o Brasil importado de lá. Só que isso vai acontecer até quando? Se não vai ter um novo Cruze, qual vai ser a saída para a marca continuar no segmento de sedãs médios? Encarando aí nomes como Corolla, Civic, Jetta, Sentra, Cerato e Caoa Chery Arriso 6. E aí? E aí que surge o Monza na parada. Junto com um cenário que pode viabilizar a vinda do Monza Bala para o Brasil. Monza Bala. Quanto tempo que eu não ouço essa expressão. Nome forte, nome quente. Só não tão quente quanto o seu like. Ah, o seu like deixa o vídeo aqui bem aquecido. Deixa eu ver, está clicando aí, né? Está quentinho, quentinho. Obrigado pelo like, estamos juntos, vamos lá. O Monza hoje é produzido na China. Só que tem boas chances de começar a ser produzido também no México. E é isso que abre chances para o Monza voltar a ser comercializado aqui no Brasil. Pensar no Monza vindo importado da China não faz nenhum sentido, porque o carro seria caro demais. Mas a importação via México, aí vira jogo. Só que tem algumas coisas importantes sobre o novo Monza que você precisa saber. Uma delas é que ele é um carro menor que o Cruze. Começa que ele é feito sobre uma versão simplificada da plataforma usada pelo Cruze, pelo nosso Cruze. Ele tem 2,64 metros de entre-eixos e 4,61 metros de comprimento. No Cruze, para você comparar, são 2,70 de entre-eixos e 4,66 de comprimento. O Monza está mais para um sucessor do Cobalt. Lembra do Cobalt? Se a gente pensar na gama de sedãs da GM hoje aqui no Brasil, deveria ser uma escadinha tendo o Onix Plus, Monza e aí o Cruze. Mas não vai ter mais Cruze, lembra? E a GM não dá nenhum sinal de que vai desenvolver um sucessor de fato para o nosso Chevrolet Cruze. Então o Monza parece ser mesmo o nome da vez. Em termos de design, dá uma olhada aí. Eu curto bastante, curto muito essa ideia do Monza como sucessor do Cruze. O estilo dele está alinhado com os novos Onix e Onix Plus, que a gente já tem aqui no Brasil. E nessa versão RS, de proposta visual mais esportiva, ele está bem nervoso. O meu receio está no nível de acabamento, porque do jeito que ele é vendido hoje na China, definitivamente não vai dar certo aqui. O interior é bem mais simples se a gente comparar com o do Cruze. Na real, o novo Monza por dentro está muito parecido com o Kaoa Sherry Arriso 5. Tanto na aparência da cabine, como na qualidade dos materiais. Em resumo, só plasticão. Ah, lá na China o Monza tem um detalhe de toque macio no painel. Mas ainda assim, dá uma olhada. Eu acho pouco se a gente comparar com o que os sedãs médios oferecem aqui. O próprio Cruze precisa melhorar. Pensando no Brasil, tem que dar uma boa melhorada nisso. Tem que ter um quadro de instrumentos digital e colorido. Ar-condicionado digital. Banco de couro com regulagem elétrica para o banco do motorista, pelo menos. E eu acho que seria uma boa a Chevrolet colocar também freio de estacionamento eletrônico. Não tem no Monza da China, não tem no nosso Cruze. Ah, podia receber essa atualização para termos o novo Monza aqui no Brasil. Mas nós temos algumas coisas bacanas no novo Monza. Coisas que nem o Cruze tem. Como suspensão traseira do tipo Multilink e sistema híbrido leve na motorização. Uma tecnologia que a gente vê hoje em marcas como Audi e Mercedes. Isso é bem top. Na China hoje, o Monza tem três tipos de motorização. 1.5 aspirado de 112 cavalos, ou seja, pouquíssimo aqui para o Brasil. 1.0 turbo de 125 cavalos e mais moderno que o do Onix brasileiro. Só que ainda assim, 125 para um sedã também acho pouco. Mas, por último, tem ali o 1.3 turbo de 163 cavalos. E esse sim, com o sistema híbrido leve que eu falei para vocês. E é esse 1.3 que, na minha opinião, dá pintas de ser o mais indicado para suceder o 1.4 turbo do Cruze. Que entrega 153 cavalos. Ou quem sabe a Chevrolet pense numa adaptação do motor 1.5 usado pelo Equinox. Esse motor 1.5 turbo rende bons 172 cavalos. Seja qual for o motor, a combinação tende a ser com o câmbio automático de seis marchas. Em relação a tecnologias, o novo Monza chegaria com Wi-Fi a bordo, multimídia com tela sensível ao toque e espelhamento de celulares, carregador de celular por indução, detector de ponto cego nos retrovisores, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. E eu espero que também traga piloto automático adaptativo. Aquele que acelera e freia o carro sozinho, sem você se preocupar com mais nada. Só ficar ali com a mão no volante. Mas faz sentido mesmo, Leandro, a GM trocar o Cruze pelo Monza, que é mais simples? Qual a chance disso acontecer? Está preparado para ouvir? Pois bem, eu digo que a chance é grande por causa do passado da GM aqui no Brasil. A marca já fez isso aqui uma vez, e justamente no segmento de sedãs médios, com o Vectra, lembra? A segunda geração do Vectra, o Vectra B, igual o Vectrão que eu tenho, foi substituída aqui no Brasil pelo Astra Sedan da Europa. O Vectra C não era um legítimo Vectra, só que mesmo assim fez muito sucesso aqui no país. O meu pai mesmo teve um, e até hoje fala bem do Vectra C. Para ele, aliás, foi o melhor Vectra de todos os tempos. Coisa que eu não concordo. Para mim, o Vectra B, Vectrão danado, esse foi o melhor. A segunda geração do modelo. Mas o ponto é que isso aconteceu. A GM trouxe o Astra Sedan para o Brasil como Vectra, e o carro foi bem. E agora a gente tem chance de ver essa receita ser repetida com o Monza. Monza no lugar do Cruze. E caso isso realmente se confirme à volta do Monza, quando que o carro vai ser lançado aqui no Brasil? Primeiro, a gente tem que lembrar que o Cruze passou por uma reestilização recente. Foi em setembro do ano passado, 2019. Sendo assim, a gente pode colocar aí mais uns dois anos pela frente. E o Monza precisa começar a ser fabricado no México também, né? Por isso tudo, eu apostaria em 2022, lá para o final de 2022, a estreia do novo Monza aqui no Brasil. Seria o retorno do Monza de um nome fortíssimo que causaria uma baita nostalgia e também deixaria a concorrência de cabelo em pé. Estou falando de Civic, de Jetta, de Corolla não. Corolla vende mais que todo mundo, lidera com folgas o segmento, Corolla não ia se incomodar não. Mas o restante da turma, ah, ia ficar preocupada sim. Eu não sei vocês, mas eu curto demais essa possibilidade do Monza voltar. Se bem que top mesmo, seria um novo Vectra. Mas a Chevrolet não pode mais usar o nome do Vectrão porque a Opel foi vendida, foi comprada pela PSA. Então, esquece isso. Por mais que a gente já tenha feito aqui uma projeção para um possível retorno do Vectrão. Se você não viu, depois dá uma olhadinha. Será que o novo Monza vem mesmo para o Brasil? Seria um bom sucessor para o Chevrolet Cruze? Ou vocês acham que a GM deveria desencanar de sedã e focar só em SUV mesmo, como algumas outras marcas estão fazendo, como a Ford. Não vai ter mais hatch, não vai ter mais sedã. Agora é só SUV. Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Lembrando aqui, super importante, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Porque quando o novo Monza chegar aqui no Brasil, você não vai querer ficar de fora dessa, né? Sem saber as informações, todos os detalhes do carro. Então, o sininho é importante para você ser notificado sempre. Obrigado de coração, galera. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau, tchau!